Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui mais uma vez no canal Mente Aberta pra fazer pra vocês mais uma sessão que vai corresponder à playlist que tem como título A Origem da Psicologia, tá? Tratando-se dessa playlist, eu venho fazendo aí um percurso elucidativo pra que fique bem claro pra vocês a compreensão no que diz respeito à origem da psicologia. Pra quem não assistiu os vídeos anteriores, você pode vir aqui no comentário e ainda está aqui na plataforma do YouTube, você vai encontrar os vídeos contextualizadores que te levarão a uma clareza quanto à temática. Anteriormente, eu comecei a falar do behaviorismo, do quanto que fora uma abordagem que ganhou força aí no início do século XX e aí falei a partir da perspectiva de Pavlov, e aqui eu quero trazer pra vocês o Watson, que há de ser mais um teórico do behaviorismo que compartilhava aí do mesmo entusiasmo que Pavlov, tá? Então, quando eu falo do compartilhamento deste entusiasmo quanto à dinâmica de Pavlov, né? Ali na dimensão do behaviorismo, eu falo dessa exploração científica mesmo. Eu falo dessa inclinação para explorar o comportamento humano a partir dessa premissa mais científica. Pavlov, ele mergulhou ali, como vimos, né? Na investigação dos reflexos condicionados. Falei disso no vídeo anterior, né? Ele mergulhou ali, nessa dimensão, no que diz respeito aos cães. Ele estudou, ele investigou o reflexo condicionado. O Watson, ele abraçou o behaviorismo como uma nova abordagem na psicologia de modo muito intrínseco também. Bem, nessa época, o estruturalismo ainda exercia sua influência. Os acadêmicos ainda eram influenciados pelo estruturalismo. Eu falei do estruturalismo anteriormente. Por isso que é importante você assistir os vídeos contextualizadores para que tenha uma visão bem abrangente acerca da temática. Então, o que é que acontece? Nesse momento aí em que o Watson também vai abraçar o behaviorismo, o estruturalismo ainda tinha força. Ainda exercia sua influência nos meios acadêmicos, né? E o estruturalismo, ele dava uma ênfase, como virmos, na questão da introspecção, na questão dos processos mentais ali, conscientes, né? E o Watson, ele rejeitava firmemente esses métodos. E ele, de fato, abraça o behaviorismo porque ele busca, de fato, uma abordagem mais objetiva. Uma abordagem mais observável. A ascensão do behaviorismo na psicologia americana foi monumental, podemos dizer assim. Os behavioristas, liderados por Watson, porque ele passa, de fato, a ser um líder nessa dimensão, muito mais até do que o Pavlov, ele vai fazer isso junto com o Skinner. Eu irei falar de Skinner no vídeo posterior, né? Eles tinham aí como objetivo desvendar os princípios fundamentais da aprendizagem. Eles tinham aí uma inclinação para investigar o comportamento, né? Aquele comportamento que há de ser adquirido e há de ser modificado por essas influências ambientais, né? Eles eram inclinados a estudar, investigar as respostas a essas influências ambientais. Então, para isso, muitos deles optaram por estudar o comportamento animal. O comportamento animal era muito estudado em ambientes controlados, como, por exemplo, laboratórios. Laboratórios de pesquisa, né? Onde ali eles podiam manipular. Eles podiam, de fato, eles tinham o controle sobre as variáveis, e isto com muita precisão, né? E aí, gente, muito embora o Watson tenha deixado a academia, né? Isso se deu por volta dos anos de 1920, o legado do behaviorismo continuou a prosperar. E foi prosperando e, sabe, prosperou de modo muito significativo. Especialmente, sob a liderança deste outro renomado estudioso, o psicólogo americano Skinner, né? Então, Skinner, ele expandiu, ele refinou as teorias behavioristas. Ele desenvolveu, de fato, conceitos como condicionamento operante, que a gente vai ver, né? Ele explorou, de fato, a relação entre comportamento e consequências. Então, o legado de Watson e os seus contemporâneos no campo do behaviorismo deixou uma marca que há de ser uma marca indelével na psicologia. Porque vai influenciar, de modo muito significativo, não apenas o entendimento do comportamento humano, mas também há de ser um legado que vai moldar abordagens terapêuticas, né? Estratégias educacionais. E isso aí vai se dar de modo muito significativo ao longo do século XX e para além. Bom, gente, próximo vídeo, eu trago um aprofundamento acerca de Skinner, né? Ou seja, Pavlov, Watson e Skinner. São grandes... importantes nomes aí no âmbito do behaviorismo, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia. Faço atendimento, está 100% online. Trabalho essencialmente com viés psicanalítico, mas tenho inclinação para estudar, me aprofundar, investigar, analisar os outros vieses também na dimensão da psicologia, tá? E aí, gente, para quem estiver em busca de um acompanhamento psicoterápico, de um acompanhamento psicológico, você pode entrar em contato comigo, tá? O meio de contato comigo é pelo WhatsApp, que vai estar aqui no comentário, ainda está aqui na plataforma do YouTube. Ao entrar em contato comigo, eu te passo informações pertinentes quanto a este processo comigo. Como eu falei, é 100% online, portanto, eu atendo em todo o Brasil, tá bom? Para além disso, gente, eu também presto mentorias na área da psicologia, na área da psicanálise, estudos de casos, né? Então, se você estiver em busca também de um estudo aprofundado, de uma mentoria, de uma assessoria nessas áreas, eu também faço a prestação desses serviços. E aí você também entra em contato comigo através do WhatsApp, tá bom? Para saber mais, que vai estar aqui no comentário, ainda está aqui na plataforma do YouTube. Para além disso, você encontra aí no comentário, ainda está aqui meus demais projetos, aqui na internet, tá? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.